Bom dia, galeria! Sardinins, 1916, chegando em Jequié. Dessa vez eu não estou sozinho, estou com ela! Eu! Lariô! Se chutar, eu tive que trazer, né? Você? Tive que trazer, você me curtir um salto? Oi, eu quero ir! O seu avós não vai sair? Eu sei! Temos indo em direção a Teresina, ali, essa é a primeira praça. E aí, ontem, nós viemos por Mães Claros, saímos ali de Vidalega, aí eu comi uma... uma potinha de portanela, que quase corri! Aí parei, né? Nos paisão de Vidalega, e lá tem um hotel, né? Uma linha! É, não, cheguei lá, mas quanto que é? R$110,00? Mas lá, falei, caramba, faz nem R$100,00! Isso que eu tinha abastecido! Abastecido, ganhei, e ainda fui pegar o quarto do hotel, não deram desconto! R$110,00, vai ver! Aí a gente pensou, pô, deve ser top, né? De nada, meu amigo! O quarto do freio, a cama era boa, a cama e o travesseiro era bom, era um depoimento de banheiro, a cama e o travesseiro. No banheiro, a descarga não tinha pressão, não fazia um serviço lá, quase que não desce! É, era o vado, o juveiro e a beira, um pertinho do outro, não tinha boxe, não tinha nada! Enfim, não tinha nada, a gente ia procurar a menina pra aula, pedir alguma coisa, a menina sumiu, e era meio lesada também! Não tinha uma cadeira, não tinha uma mesinha, não tinha nada, não tinha nada, não tinha lugar velho, e aí por isso eu tô protestando, Pega até o paísão ali, com uma porteira! E é isso aí! Vamos que vamos! Vamos mais vídeo do que, irmão! Quero que morro pra vocês! Um abraço!